Favara, de olho para o celular e me diga aí, para que você comprou essa colher se você não sabe trabalhar no pedreiro? Olha o tamanho da colher que ele comprou com essa colher, é só colher com essa colher. Olha o tamanho da colher que ele comprou, olha. Você vai comer com ela. Responda aí, vai comer com a colher. Mota as garotinhas, rapaz, as garotinhas. Garotinha, olha, garotinha, isso é essa. Vai comer feijão de corda com essa colher. Responda a coisa. Coisa ruim desistindo. Olha não, como é não? Vem. Fala aí, fala aí, vai. Só sem nomear. Esse é meu colega, meu amigo. Eu não vou responder não. É uma cara que dele, olha. É. Ah, tá bem. Ah, tá bem.